Um crime que chocou o planeta, ator de River Lady e da série Supernatural, assassinou a própria mãe e queria matar um político famoso. Oi gente, bloco social notícias começando. Rian Greatham, ator de River Lady e também da série Supernatural, assassinou a própria mãe e planejava matar Just Trudeau, primeiro ministro do Canadá, em 2020. O ator de 24 anos matou a mãe com um tiro em 31 de março daquele ano. Barbara White, de 64 anos, foi atingida na nuca enquanto tocava piano dentro de casa. No dia seguinte, Greatham cobriu o corpo da mãe com um lençol e saiu de casa com a intenção de matar o político. A informação foi divulgada pelo próprio ator em uma audiência com a justiça canadense. Ele disse que no dia que matou a mãe, surtou, cobriu o corpo dela com um lençol, saiu para fazer compras, voltou, fez um vídeo relatando o assassinato ao lado do corpo da mãe e ainda escreveu o diário. No dia seguinte, ele saiu de casa na intenção de matar o primeiro ministro do Canadá, mas no meio do caminho resolveu se entregar à justiça. Os famosos que trabalharam com ele em séries como Riverdale e também Supernatural preferiram não comentar o caso. Mas claro, esse caso chocou o Canadá e o mundo inteiro. Bloco Social, tchau, tchau.